Sabe o que definitivamente faz essas pessoas que eu vou colocar aqui pra vocês terem resultado? Cansei. Quer saber uma estratégia validada por mim? Pessoal, se tu entrou aqui nesse vídeo, eu sei que tu deve estar desconfiado do mercado. Pessoal, eu tô nesse mercado aí há mais de três anos. E eu não vou mentir pra você, eu já perdi sim, perdi muito no início. Foi onde eu resolvi começar a testar e testar muito, não é pouca coisa, eu testo tudo. Casa nova, casa antiga, o que que tem acontecido aí? É a roda das cadeiras das casas. Eles estão tentando regulamentar, muita casa vai cair, né, muita, porque não tem bala na agulha pra continuar. Mas não é só isso. Quando você assiste um vídeo e a pessoa te dá a casa correta que testou, mas ela te passou a estratégia? Muitas vezes não. Então, aqui ó, cansei, eu vou te revelar a estratégia. Eu sempre falo a estratégia completa. Então, continua acompanhando meus vídeos que eu vou te dar a cereja do bolo. O que que você vai fazer? Eu deixei fixado no primeiro comentário, tá? Uma plataforma que realmente tá fazendo a diferença. Essa plataforma aí entrou num acordo aí com um grande time de futebol, tá? Que ela iria colocar determinadas pessoas, né, um volume muito grande agora, pra dar um up e aí ela vai ganhar um patrocínio, tá entendendo? Só que ela precisa de muita gente. O que que ela resolveu fazer? Claro, você pode pensar assim, a plataforma nunca bota pra perder. Claro que não, ela ganha, mas se ela não pagar, meu querido, e não fizer isso muitas vezes, aumentar a porcentagem sabiamente, né, que é quando a gente descobre a estratégia, a casa que tá fazendo isso, ela não vai dar um boom de pessoas. Então, eu testei e é assim que eu tô tendo resultados diários. O que que você vai fazer? Entrar na plataforma, fazer o seu primeiro cadastro novo, feito o primeiro cadastro, depósito de 30 a 50, eu particularmente sempre faço 50 porque, pessoal, o algoritmo vai ver que você já veio pra fazer parte da família. E olha, uma outra dica importante, navegue, faça o primeiro depósito, navegue em torno de 5 a 9 minutinhos dentro, conhecendo a plataforma, o algoritmo, aí sim, ele entendeu, esse cara vai fazer parte da nossa família. Te desafio a colocar nos comentários como foi pra você, pra esse vídeo chegar pra mais pessoas. Eu espero que eu tenha te ajudado. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí